Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um capítulo, o capítulo 6, que é o Brasil Urbano. Então vamos conhecer nesse capítulo, vimos o capítulo rural, o capítulo 5, como que o território foi ocupado, foi se transformando, como o Brasil foi se constituindo como um país ocupado pelas pessoas. E agora a gente vai ver o Brasil Urbano, ou seja, como que as cidades foram surgindo, foram se expandindo, quais os elementos que compõem a formação de uma cidade. E a gente vai ver tudo que influi no surgimento das cidades, das grandes cidades do nosso país, como São Paulo, Minas, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, como que elas foram se constituindo, que de maneira geral praticamente foi da mesma forma. Então vou falar com vocês sobre isso, para iniciar, que existiu primeiro um momento de um Brasil rural, que nós vimos, uma vida da sociedade constituída toda por meio do modo rural, que é o trabalho no campo, que é a plantação, a criação de animais. E com o passar do tempo, a cidade foi se tornando urbana, ou seja, as atividades foram se modificando, o território foi se modificando, e com isso os espaços rurais deixaram cada vez mais de ter a sua própria característica. Então começaram a surgir os espaços urbanos, que foram o início das grandes construções de grandes casas, prédios, ou seja, começaram com pequenas vilas, e isso depois foi se expandindo ao longo dos anos, tudo devido por meio das atividades econômicas, atividades voltadas para o setor secundário e terciário, como as indústrias, o comércio, o surgimento das grandes indústrias e também dos grandes comércios. Então a cidade vai surgindo dentro dessas características muito ligadas à questão econômica. Então a gente pode entender que a população brasileira, ao longo do tempo, foi se constituindo mais nas cidades, foi cada vez mais tendo a cidade como um espaço a ser mais ocupado, justamente por causa das atividades econômicas, do comércio e da indústria, certo? Então a gente vê aqui uma imagem antiga, da Praça 15 de Novembro, no Rio de Janeiro, e aqui uma imagem atual, mas a gente vê com mais edificações ao redor dessa praça aqui no Rio de Janeiro. Bom, a gênese da cidade, falar um pouco sobre isso, ou seja, a gênese, o surgimento, a criação, como que ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Bom, gente, o surgimento das cidades, como eu falei, antigamente era rural, vida pacata, população era nômade, voltada para a agricultura, para a criação de animais, então isso com o tempo vai se modificando, e vai se tornando, o início da formação da cidade vai se dando por aí. Lá, que a gente estudou muito tempo já, principalmente no ano passado, quando as cidades vão surgindo por meio das atividades econômicas voltadas para a agricultura também. E aí vai surgir as grandes aglomerações de pessoas concentradas em pequenas vilas, vilarejos, depois vai se constituir um espaço maior, é onde vai se tornar as características fundamentais para se entender a cidade, porque vai entrar aí dentro de um contexto a questão da aglomeração das pessoas, elas vão ficar mais concentradas nas cidades devido às suas atividades que elas têm ali. E dentro da cidade vai existir um complexo de transformações, muitas delas voltadas até também para as questões religiosas, onde templos sagrados vão ser construídos, não só as atividades econômicas desenvolvidas pelos seres humanos. E aí, chegando um pouco mais adiante no tempo, saindo lá da antiguidade, da Idade Média, chegando na Idade Moderna, com a Revolução Industrial, isso vai se intensificar ainda mais, porque as indústrias vão incorporar, fazer parte dessas cidades. E aí a gente chega ao entendimento aqui das cidades brasileiras. O surgimento das cidades brasileiras está muito ligado ao processo de colonização, ou seja, relacionado aos portugueses, porque, na verdade, os portugueses que vieram aqui desbravaram, dominaram esse território e foram constituindo essas vilas, e depois que se tornaram cidades. E as cidades no território brasileiro sempre foi vinculada às regiões litorâneas, como São Vicente, como Salvador, Recife, elas foram se constituindo ali. e foi, ao longo do tempo, o homem transformando esse espaço e fazendo da região uma região com caráter não mais voltado para o que se era antes, como rural, e sim agora para um meio mais urbano. Então a gente vê aqui nessa imagem as características da cidade, o que ela possui para ser considerada uma cidade. estradas, delimitação das cidades, parte alta, parte baixa, delimitação de moradias, de sede administrativa, como prefeitura, igreja, outras estruturas da igreja, como a igreja católica, no caso, casas de habitação e áreas de comércio. Então tem tudo aqui no mapa e aqui para vocês observarem a estrutura de uma cidade. Aqui a gente tem as especificações que acabei de falar para vocês e a gente vê dentro da cidade as funções que ela produz, o que ela faz, ou seja, qual que é os atrativos de uma cidade. Então a gente pode compreender que a cidade pode abarcar muitos atrativos, tanto voltado para a religião, para o comércio, para a indústria, e atração turística. Todos esses são os aspectos que nos dão o entendimento de que é uma função específica que uma cidade tem. Bom, e as cidades, inicialmente, para falar para vocês, elas também têm uma função política, onde está o conjunto de órgãos, de instituições que vai gerir a cidade. Por exemplo, você pega Brasília, ela tem uma característica como função política. É lá que está o poder supremo do nosso território, como o poder federal, o poder da União, composto lá pelos membros políticos, como o presidente, o judiciário, o legislativo. Então Brasília entra nessa característica. Tem a questão da cidade como função religiosa, ou seja, a gente pega a cidade de Nossa Senhora Aparecida, de Aparecida, melhor dizendo, onde tem lá a Basílica de Aparecida, e é um lugar muito atrativo de religiosos. Então ela é marcada por essa característica, a sua função, que é a função religiosa. Depois temos aí as cidades agrícolas, voltada para o plantio, para a produção de alimento, produção de flores, como aqui é a cidade de Olambra. Aqui é um lugar de grande produção e também de comércio de flores. O atrativo dessa cidade está marcado por isso. Cidade turística, que é essa que a gente vê aí, que é Foz do Iguaçu, no Paraná, que faz divisa ali com a Argentina. Então é toda uma característica voltada para a contemplação, da paisagem, das belezas naturais. Então ela tem essa característica muito marcante, a cidade de Foz do Iguaçu, que fica lá no Paraná. Aí depois tem outras que é voltada mais para o setor relacionado ao setor portuário, setor de exportação de mercadorias, onde a gente vê que é a cidade de Santos, onde tem lá uma atividade portuária intensa de grandes caminhões que chegam, grandes navios que chegam pelo mar, caminhões que chegam por rodovia para escoar a mercadoria produzida no Brasil, seja agrícola, seja picuária, seja de mineração, para ser exportado para outros países. Bom, dentro desse contexto, a gente vai entrar aqui em infraestrutura social, ou melhor, infraestrutura e o avanço da urbanização, que fica aí para o próximo vídeo, a gente continua, certo? Então até daqui a pouco, no próximo vídeo. No vídeo 2. voce... Dois... 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 Dois...